Mais de 60 milhões de pessoas sofrem de dor crônica no Brasil. E esse número aumenta a cada ano, assim como o consumo de remédios analgésicos e anti-inflamatórios para combater esse problema. No período entre 2021 e 2022, o uso de medicamentos para dor aumentou em quase 150% e os especialistas já nos alertam sobre uma nova epidemia por conta do excesso de drogas opioides. E aí a gente se depara com dois problemas graves. O primeiro são os diversos efeitos colaterais que esses remédios causam e a intoxicação do nosso organismo. A segunda questão, e talvez a mais séria, é que a indústria farmacêutica parece não se preocupar com isso. Muito pelo contrário. Eles até comemoram. E esse é um dos ramos com os maiores índices de lucro no mundo. E no meio de tudo isso está você, em um ciclo sem fim de dor, doença, consumo excessivo de medicamentos e a volta dos mesmos sintomas de desconforto a curto prazo. Isso porque os remédios não curam a real causa da doença. Eles apenas mascaram esses sintomas. A verdadeira raiz do problema se encontra em campos mais sutis do seu ser. Memórias e padrões emocionais estagnados, que uma vez resolvidos, liberam espaço para que o corpo volte ao estado natural de saúde no qual ele foi projetado para funcionar. E agora que essa informação chegou até você, está nas suas mãos a chave para a grande transformação. Declare agora que é possível experimentar uma existência repleta de bem-estar físico e emocional. Declare que é possível viver uma vida leve, cheia de alegria, em conexão direta com a manifestação da sua saúde plena. E nós estamos aqui para seguirmos juntos ao longo desse caminho. Porque você não nasceu para sentir dor. E nós estamos aqui para seguirmos juntos.